No dia 15 de março No dia 15 de março Os jornais anunciavam A nação se abalou Ao ler a triste notícia O povo torto chorou Amedecendo e conjuntou No momento presenciou Pra salvar o grande homem Que o Brasil glorificou Esse Guião pra São Paulo Instituto do Coração Equipe doutor penalti Prestaram toda atenção Aparelhagem moderna É um grande contribuição Pra salvar o grande homem Presidente da nação Vinte anos de sofrimento Martir da revolução No dia de tiradentes Cumpriu a sua missão E esse povo sofrido A grande decepção Jesus que morreu por nós Tá credo pela nação A grandeandra A grande sociedade Que o Brasil glorificou A grande terra O que é isso?